Antônia, Martim, meus amores. Enquanto vocês estão assistindo a um desenho animado, eu estou aqui me perguntando como começar essa carta. Vista é uma adaptação do livro Vista Chinesa, da Tatiana Sarendevi, escrito a partir de um episódio real de um estupro ocorrido no Rio de Janeiro, na Vista Chinesa, em 2014, um cartão postal do Rio de Janeiro, às vésperas das Olimpíadas de 2016. O livro mistura aspectos reais e ficcionais, e ele narra a história da personagem Júlia. E aí a gente acompanha os desdobramentos desse caso. Eu acho que esse trabalho a gente decidiu fazer, porque eu acho que tem dois aspectos. Um que é um trabalho que se levanta contra a invisibilização e o esquecimento de um dos crimes mais praticados no Brasil, que é o estupro. Então tem esse aspecto político, né, dessa peça, assim, de trazer à tona esse assunto. E um outro aspecto também que é existencial, assim, porque é um trabalho que joga luz na regeneração dessa mulher, que conseguiu seguir em frente, mesmo tendo vivido o horror. Assim que os meus pés saíram do asfalto e pisaram na floresta, eu percebi alguma coisa incomodando no contato da mão dele com o meu braço. E aí, sem mexer a cabeça, eu olhei para o lado e vi que ele estava de luva. Esse trabalho, ele é criado por mim e pelo Luiz Felipe Reis. Ele é um trabalho multilinguagem. Tem teatro, cinema, música ao vivo. A gente tem uma pesquisa de polifonia cênica, onde todos esses elementos, eles falam tanto quanto o texto, tanto quanto a atriz. Eles têm a sua importância, eles são personagens também. Então, é um solo, mas eu estou com um músico tocando ao vivo, que é o meu irmão, Pedro Sodré. A Isis Passos manipulando vídeos ao vivo. E o Luiz Felipe Reis também manipulando a câmera ao vivo. Então, é um solo acompanhado, assim. Tinham muitas jocas. Aquele cheiro. E o rosto. Os detalhes do rosto. Um rosto se desfigurando, mas... Um rosto. 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 Um rosto.